Olá, como estão? Tudo bem? Hoje eu quero mostrar para vocês a fruta Cajamanga. Não sei se vocês conhecem, se tem aí na região de vocês, essa fruta Cajamanga é o nome dela. E antes que eu me esqueça, você que está vendo este vídeo, deixe seu like aí para fortalecer o canal, né? E diz para mim aí nos comentários se você conhece, se você gosta dessa fruta. Ela dá desse tamanho, não dá maior que isso, pelo menos aqui na minha região, né? Ela dá assim. Então essas mais verdinhas assim, elas ainda não tão boa para comer. Essas aqui amareladinhas, elas já estão boas. E eu quero falar para vocês sobre uma curiosidade dela, que o caroço dela é meio espinhento. Não sei se vocês já perceberam, né? Quem comeu já percebeu. E bem duro, então bem perigoso assim, né? Eu tenho um pouquinho de medo de quebrar o dente, porque o caroço dela, além de ser espinhento, ele é bem duro, ó. Essa é a Cajamanga. Ela tá bem madura, essa aqui. O sabor é um pouquinho parecido com a manga. Olha o caroço dela, como é que eu falei, né? Que ele é meio espinhentinho. Ele é duro mesmo. Ele é bom para chupar, assim, tem um gostinho bom. Mas, além de espetar, que ele tem uma ramificação, parece um espinho, né? Ele é duro. Diz para mim aí nos comentários, se você conhece, na sua região produz. Ele é um pé bem grande, bem monstruoso, tá bom? Aqui em nossa região é Santa Catarina. Nós estamos aqui na região de Santa Catarina. Aqui é Jaraguá Sul, né? Próximo, Xereder, Guaramirim. Tá bom? Joinville. Então, deixa aí teu joinha, teu like e compartilha esse vídeo. Deus te abençoe e te prospere. Fique na paz. Tchau. Tchau. Tchau.